Tenho o corpo cansado da dor Minha boca tem sede de amor Meus braços abertos te querem por perto E sei que já não somos mais os mesmos E nada será como antes Planetas distantes há mais de um milhão de anos-luz E assim, meu bem, eu te deixo ir Onde a vida te levar pelos caminhos do mundo Onde o céu encontra o mar Ou nas luas de Saturno Trago na alma as marcas do amor Na mala recortes da dor Pedaços de tempo Punhados de vento e de sol E sei que já não será como antes Não somos aqueles de ontem Estrelas cadentes na velocidade da luz E assim, meu bem, eu devo seguir Onde a vida me levar pelos caminhos do mundo Onde o céu encontra o mar Ou nas luas de Saturno Na fronteira do infinito Uma esquina de São Paulo O capricho do destino Coincidente e quase acaso E aqui, meu bem, eu te vejo sorrir Deixa a vida nos levar pelos caminhos do mundo Onde o céu encontra o mar Onde o céu encontra o mar Ou nas luas de Saturno Deixa a vida nos levar Onde o céu encontra o mar Onde o céu encontra o mar Ou nas luas de Saturno Tenho a alma repleta de amor